Salve rapaziada, tranquilo ou da hora? Aqui quem fala é o Alex e estamos aqui na Trailers Hobby E é o seguinte gente, eu vim mostrar pra vocês mais um trailer que a gente vai entregar Ele é um tamanho de 2,5 por 1,80 de comprimento E a gente vai mostrar um pouco sobre ele Por que o acabamento dele é mais simples Qual é o valor dessas coisas O que vocês precisarem saber Eu vou mostrar tudo desse trailer Do tamanho, das cores O que vocês precisam saber do trailer Eu vou tentar mostrar nesse vídeo pra vocês Só que antes disso rapaziada Vai lá, deixa o dedo no like Mano, solta o dedo no like, certo? Depois disso vai lá, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação pra tudo que a gente postar Pra você que tá começando do zero Vê como é que funciona Vê o que vocês querem Vê o que vocês querem trabalhar Que vocês precisam investir Assina o sininho de notificação E deixa o like toda vez que a gente postar esse vídeo pra você top Pra edição top Pra vocês dar uma olhada Pra vocês terem ideias E ó, não deixa de ir, vai lá Segue a gente no nosso Instagram lá Que é Trailers Hobby Vai tá aparecendo aí embaixo Lá tem todo o nosso bio, o nosso site O que você precisar saber Tem o nosso site também Que é Trailers Hobby E depois disso, é aquilo Não se esquece de inscrever no canal, hein rapaziada Vamos lá Vou mostrar um pouco desse trailer pra você Vamos que vamos Então galerinha O trailer que eu falei pra vocês agora há pouco É esse daqui, ó Soltou a vinheta top pra vocês aí É um trailer todo preto All black Perfeito É a cor que eu mais gosto É a cor que a gente fabrica aqui na empresa Certo Rodinha Aro 14 Vamos começar de baixo pra cima, hein Toda a suspensão Top Pra 2 mil quilos Certo É o que o cliente optou Então a gente tem pra mais e pra menos Depende do que vocês vão precisar Roda Aro 14 Todo em volta dele é a CM A cor dele de fora é preto Inclusive esse trailer tem um todo Ele é todo preto, tá vendo Então ele tá todo no black Vou mostrar um pouco da parte da frente dele aqui pra vocês Tem um triângulo de manobragem Certo, 4 pés de apoio Engate Todo o piso dele é com madeira naval E piso de alumínio antiderrapante Em cima e nele todo Esse aqui tem um patamar que é pra segurar o freezer Que o cliente me trouxe Eu vou mostrar pra vocês aqui É a mais parte interna O que que ele vai O que que ele não vai E qual é a dúvida das pessoas, entendeu? Porque quando a gente põe no nosso site lá Que é um trailer simples Ah, Alex, por que que é simples, gente? O que muda nele é mais um revestimento Porém, o trailer simples da gente Ele vai balcões em inox Que eu vou mostrar pra vocês Vai pia Caixa d'água em inox Tudo bonitinho Torneiro em inox A única coisa que muda nele É que nos armários de cima Que eu vou mostrar pra vocês agora Os armários de cima não tem portas, tá bom, gente? Não tem portas O que muda também Que é tinta automotiva branca Então é tudo branco A luz de LED tubular em cima, tá, gente? É LED Agora, energia Caixa d'água Pia e inox Tá vendo? Pia, torneiro e inox Todo encanamento, ó Pia e inox aqui em cima Tomado pro freezer Pras coisas Entendeu? Pra tudo que ele precisar O suporte pro micro-ondas Que ele pediu pra gente Certo? Então se você ver aí Se você ver aí no nosso canal Que tem bastante trailer completo Que nem o último que eu gravei aí Que era um 5 por 2,4 2,5, eu acho Não me lembro Mas ele é um trailer Que ele é todo revestido por dentro Então Qual a diferença do completo Por simples? Ele tem muito mais detalhes, gente Ele tem lâmpada embutida Realmente é o mais bonito Da frota Aonde você para Você encosta Mas isso aqui não foge muito Da sua realidade Ele cabe tudo que você precisa Pra pessoa que ela tá começando Do zero hoje Que ela não tem um capital Muito positivo Ela vem aos poucos Vem caminhando Vem trabalhando No que ela precisa Pra que no futuro Ela possa investir Numa coisa maior Então a gente vai mostrar Pra vocês isso aqui Tudo que o cliente me trouxe Nesse trailer é 2,5 por 1,80 Todo preto Que nem eu mostrei pra vocês Parte interna ali Ele é toda branca Vamos lá Balcão em inox Pia em inox Entendeu? Toda a instalação dele Tudo com fio de 4mm Pra não haver problema nenhum Temos a instalação da tomada Pro lado de fora Ele é todo sinalizado Tem todas as lanternas Tem tudo bonitinho O apoio de placa pra vocês Documentação Como é que funciona A documentação do trailer Alex, eu vou levar meu trailer Pra Bahia Pra qualquer outro lugar Aí como é que funciona A gente vai emitir Toda a nota fiscal Bonitinha do seu trailer E depois disso Você vai levar no Detran Pagar as taxas E eles vão emplacar Pra vocês Entendeu? Mas aí como é que funciona Eu vou levar o trailer pra Bahia Eu não quero esperar os 30 dias Não quero nada Como é que funciona Alex Eu contato meu Eu contato os caras Que trabalham pro Detran Pra mim Entendeu? Que são os próprios Que vem emplacar aqui na fábrica Ele manda o motoca Rapidinho Emplaca pra vocês aqui Emplaca Você pode mandar pra onde você quiser Vem documento Vem papel em branco Vem tudo certinho Pra você registrar Certo? Então isso Então as dúvidas O que vocês tiveram Vocês vão lá no nosso Instagram Que eu já falei pra vocês Tem todos os nossos contatos Lá em meio Tem tudo lá Aí o que que acontece Eu vou mostrar pra você O que o cliente trouxe pra mim Aqui agora E como ele incomodou as coisas Pra ele trabalhar Que não é um treino muito grande Porém tem bastante coisa Pra ele trabalhar Inclusive balcão de atendimento Balcão pra colocar molde Essas coisas Tem Aqui dentro eu tenho Vou mostrar pra vocês Eu tenho a suqueira Que ela é aquela de gelo Da Venance Top Todo inox Então essa peça Ela não vai presa O cliente vai escolher O local dela lá ainda Tudo zero Tá gente? Aí ele me trouxe O micro-ondas da Electrolux Novo Vou até abrir aqui pra vocês Zero Ele me trouxe também Um cookie top Já tá instaladinho aqui Embutido Embutidinho Trouxe também a chapeira Que ele vai trabalhar Já tá fixa Com inox na parte de trás É tudo inox O balcão gente Vou mostrar pra vocês É um espelho Ele me trouxe Essa expositora da Venance Que ela refrigera Tanto em cima Quanto embaixo Ela é mais lim Certo? E me trouxe esse freezer Também da Cons Uma porta só Tudo zero Certo? Tudo instaladinho Preso Ó Pode andar pra onde ele quiser Que ele não vai ter problema nenhum Piazinha inox Balcão de atendimento Lá na frente Tá vendo? Balcão Porta de água Porta aqui Abre o todo Janelinha Janela na parte de trás Também pra entrar a ventilação Eu tenho a janela de entrada Junto com a porta Entendeu? Vou mostrar pra vocês Um pouco do contorno Do trailer Manivela do todo Bonitinho Parte interna Bem iluminada Vocês estão vendo gente? Isso As lanternas Os quatro pés de apoio Esse ACM aqui É um espelho Presta atenção Olha isso Parece que não tem nada Gente Olha isso Cambão também Um gatizinho Bonitinho Então gente É o seguinte Mostrei o pronto pra vocês Sobre o trailer Que a gente tem hoje Dentro da fábrica Eu vou tentar soltar Todos os vídeos De todos os trailers Que eu tô soltando Que vai sair Trailer de chope Vai sair trailer De poxão Que venda né Vai sair trailer De escritório Vai sair muita novidade Pra vocês Que vocês vão ver Vão conhecer Como é que é o trabalho Vou soltar uns vídeos Também do trailer Sendo feito Pra vocês Que vocês Que tem dúvida Que a gente trabalha O material top Que a gente trabalha Tudo galvanizado Bonitinho Pra não ouvir Colosão Entendeu? Então eu vou mostrar Um pouco desse trailer Aqui pra vocês Tem muitos outros trailers Pra me filmar Pra vocês Até a edição top Então eu vou soltar Bastante vídeo Vou soltar bastante foto Pra vocês Lá no Instagram Da fábrica Traders Robb Então vai lá Segue a gente Pode comentar Pergunta Chama no direct Eu tenho um monte de pessoas Que tá qualificada Pra responder vocês lá Tudo bem? Então o vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do trailer E a gente tem bastante Pra mostrar pra vocês Beleza? Então tchau Fui Falou